A cara ainda de longe. Passa muito perigoso. Conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Palmer tenta isolar o colega. Boa leitura de jogo, como se exigia. É o momento do tudo ou nada. Ou se contentam com o empate, ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Vai tentar o tiro. E é golo, já está. Este é claramente o momento-chave. Pressão infrutífera por parte das defesas. Até parecia que nem estavam ali para atrapalhar. Foi muito poçante em todo este lance, mesmo na conclusão. Aguentou a pressão sem nunca perder o sentido de baliza. Pode ter sido o golo que decide o resultado. Roubo de bola, bem jogado. Vira o jogo mais à esquerda. Cruzamento. Toca na bola de cabeça. E já está. O remate erra o alvo e acaba a partida. Precisavam da vitória e foi o que conseguiram. Agora é seguir em frente. O encontro merece ser dissecado, Luís. Da perspectiva do treinador, não creio que se pudesse pedir muito mais. Pelo menos em termos de resultado. O importante deste jogo é na vitória. Por todas as...